Música Anteriormente O coronel desenrolou o couro e de dentro surgiu uma garra que estava fechada. Essa garra era composta por três dedos. O coronel então tocou essa garra naquele fogo que havia surgido e a garra se abriu. Ao abrir na palma da mão dela surgiu um caroço negro que foi crescendo até se tornar do tamanho de uma melancia. E logo em seguida foi se abrindo e de dentro do caroço apareceu. Uma criatura horrenda, muito pequena. Ela possuía cascos, chifres, asas como as de morcego e era toda coberta por escamas. E dessas escamas escorria uma espécie de líquido branco amarelado. Essa criatura abraçou o coronel e o envolveu em suas asas. Não deu mais para vê-lo, pois as asas tomaram uma proporção muito grande e ele foi totalmente coberto por elas. O coronel ficou nessa situação por alguns minutos. Quando a criatura abriu suas asas, não era mais o coronel. Mas aquela criatura enorme que nos atacou e matou três jovens na mata. Aquele monstro terrível novamente estava ali, bem em frente aos meus olhos. Mas não notava minha presença. Ela apenas rosnava e uivava muito alto. Aquela estranha criatura que transformou o coronel na fera, bateu suas grandes asas e desapareceu juntamente com o fogo. E lá na mata, só estávamos a fera e eu. Não sabia mais se poderia chamar aquele monstro de lobisomem. Pois as histórias que conheci sobre lobisomem não combinavam com aquilo que eu presenciei. Nunca ouvi uma história que uma criatura transformou um homem em um lobisomem. Só ouvia histórias que lobisomens são criados através de maldições. E as transformações eram provocadas por uma lua cheia. Eu estava confuso. Mas enquanto me distraí com esses pensamentos, a fera se posicionou como um humano, ou seja, sobre dois pés. Correu com muita velocidade e sumiu na mata. Nem vi que direção tomou. Por essa razão, resolvi ficar ali mesmo até o dia amanhecesse. Não queria ser surpreendido por algum tipo de tocaia que a fera pudesse estar armando. Aos primeiros raios de sol, saí em direção à fazenda. Não queria que o coronel percebesse que eu não me encontrava lá. Da floresta até a fazenda, havia uma estrada. E esse era o caminho natural até a vila. Portanto, para chegar à fazenda, passaria primeiro pela vila. Quando me aproximei, a vila estava toda agitada. Parecia que todos estavam reunidos na praça. Por curiosidade, me aproximei para ver o que estava acontecendo. Foi quando vi o delegado estirado no chão. Todo retalhado. Os moradores estavam apavorados, pois eram quatro mortes que aconteceram. Todos temiam por suas vidas. No entanto, não conseguiam imaginar quem seria o responsável pelas mortes. Apesar de eu saber quem poderia ser, eu não poderia contar para ninguém. Afinal, se tratava do homem mais poderoso do lugar. Ele poderia me prejudicar como fera ou como homem. Portanto, eu só tentava imaginar um plano para acabar com o terror que se instalou. E talvez fazer isso sem qualquer tipo de ajuda das pessoas do lugar. As noites se tornavam cada vez mais tensas. E todos viviam com medo de serem a próxima vítima. Eles investigavam a fundo, mas nunca encontravam pistas para descobrir que fera terrível era essa que estava causando as mortes. Alguns acreditavam que era um espírito maligno. Outros pensavam que era um animal selvagem. A aldeia estava desesperada. E ninguém sabia o que fazer. E eu só pude vigiar o coronel. Mas por várias noites, nada acontecia na vila. Mesmo assim, todos permaneciam acuados em suas casas, sempre que anoitecia. Finalmente, um grupo formado por caçadores resolveu sair em busca do causador do terrível mal que nos rondava. Todas as noites saíam, mas nada encontravam. Até que em uma noite, a senhora Marlimi disse que o coronel entrou no porão e não saiu. Já fazem mais de três horas. E o estranho é que ela não escutou rosnados como nas noites anteriores que ele havia entrado. Tudo estava em silêncio lá embaixo. Resolvi ir até a casa e chegar bem próximo à porta para tentar ouvir algo. Mas barulho algum se pôde ouvir. Então, enfiando a mão em um dos meus bolsos, peguei a cópia da chave do porão que sempre trazia comigo. Ao abrir, devagar fui entrando. Lá estava totalmente iluminado. O coronel havia deixado dois lampiões acesos. Com os olhos eu percorri o lugar e não havia sinal algum do coronel. E nem daquela fera que estava acorrentada. Isso era muito estranho. Pois a senhora Marlimi disse que o coronel não havia saído. Como ele entrou e não saiu, ele deveria estar por ali. Obviamente havia outra saída do local. Eu estava prestes a vasculhar tudo. E assim encontrar o local por onde o coronel havia saído. Mas, de repente, do lado de fora da fazenda, ouvi um alvoroço. Rapidamente eu saí do porão, tranquei a porta novamente e corri para ver o que estava acontecendo. Eram duas horas da madrugada e vi dois enormes cachorros correndo mata adentro, arrastando duas pessoas pelos braços. Nesse exato momento, o grupo de caçadores chega à fazenda e o líder disse que uma das moças que trabalha na fazenda foi até a vila e contou que haviam dois grandes animais atacando pessoas e o gado da fazenda. E aí, o grupo veio o mais rápido possível. Então contei a eles o que acabaram de ver. E os caçadores foram na direção que as feras seguiram. E eu fui com eles. Andamos pela mata por várias horas, seguindo os rastros deixados pelas feras. Era quase dia quando nos deparamos com rastros de sangue até uma toca nas montanhas. E lá encontramos um rapaz com deficiência física. Mas conseguimos perceber sinais de transformação. Uma das mãos dele ainda eram garras. Os caçadores o cercaram e conseguiram com muito esforço amarrá-lo. Pois apesar de deficiente, ele tinha uma força sobre-humana. Já que ainda tinha as características da besta-fera. Vasculhamos parte da toca para tentar encontrar a outra fera. Mas não conseguimos ir muito além. Pois a toca era muito grande. E tivemos receio de que a outra fera estivesse esperando uma oportunidade para nos atacar. Então decidimos voltar para a vila, levando nosso prisioneiro. Na aldeia levamos o estranho homem para a delegacia e o colocamos em uma cela. Quando ele estava acorrentado com bastante segurança, trancamos a cela e por segurança ficamos do lado de fora. Entre nós e aquele forasteiro estava a grade. O líder dos caçadores que havia se tornado o novo delegado falou. O que é você, monstro? É uma espécie de demônio? O estranho homem, sem falar nada, apenas me olhava com fúria. O novo delegado, que era conhecido como Zé do Pino, falou. É, rapaz. Parece que essa coisa conhece você e o quer morto. Quem é esse aí? Eu falei que não o conhecia e nem sabia o motivo pelo qual ele me olhava daquele jeito. O estranho homem, com uma sinistra voz, falou. Você vai pagar tudo o que me fez. Meu irmão vai se vingar. Eu já falei para ele que você tentou me matar duas vezes. Ele já foi atrás de você algumas vezes, mas por sorte, você conseguiu escapar. Fiquei espantado com aquilo que ele falou. Eu nem fazia ideia quem era ele. Como eu teria tentado, por duas vezes, matar uma pessoa que eu nunca vi na minha vida? O estranho homem, então, falou. Você não me conhece nessa forma humana. Mas na floresta jogou azeite em chamas em mim. E depois furou um dos meus olhos e minha língua. Não vê que tem um buraco no lugar de um olho? Veja o estrago que fez em minha língua. E ainda na casa de meu irmão, queria atear fogo em mim. Quando eu estava acorrentado. Sim, maldito. Eu sou a fera que você viu na mata e na fazenda. Depois que você me feriu, meu irmão teve que me acorrentar. Porque eu estava furioso e queria me vingar. Mas como eu estava fraco, eu não tinha condições de sair. Minha vontade de vingança é maior que a precaução. E por isso tive que ser acorrentado. Meu irmão me disse que você me feriu em minha plena força. Imagina o que você poderia fazer comigo ferido. Fiquei chocado com aquelas revelações. Então a fera da floresta e que estava acorrentada no porão é o irmão desaparecido do coronel? Sim, o nome dele é Bartolomeu. Então, retrucando as palavras do indivíduo, eu falei. Você quer se vingar por eu ter te ferido quando ainda era fera? Mas tudo o que sofreu se justifica. Porque matou e comeu pessoas inocentes. Como quer se vingar de uma coisa que você mesmo começou quando atacou os jovens? Não me venha com palavras de vinganças, monstro. Diz aí, coisa ruim. Como se tornou esse monstro? Aliás, como você e seu irmão ficaram assim? Boa noite. Nossos agradecimentos especiais ao Joseph, autor deste conto. Pessoal, nosso muito obrigado a todos que assistem nossos vídeos. Que comentam, deixam like. Isso ajuda muito. Principalmente os comentários, que ajudam a engajar o vídeo. Portanto, deixem aí um oi, um bom dia nos comentários, tá bom? E se quiserem enviar um relato ou um conto para ser narrado aqui, deixamos o nosso e-mail e o nosso WhatsApp na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal!